11 horas e 44 minutos, a gente rapidinho tira a Ed, o pessoal tá comendo a comida da Ed ali, enquanto isso eu faço a entrega da Importadora Três Elefantes pra Luana, que veio do Iranduba, tudo bom Luana? Veio com quem? Vim só. Veio visitar a gente? Com certeza. Qual é o bairro que tu mora lá em Iranduba? Moro na Cidade Nova. Cidade Nova de Iranduba, um grande beijo pra todo mundo que tá ligado com a gente em Iranduba. A Luana participou ontem da Importadora Três Elefantes, que ontem teve Importadora Três Elefantes e levou um super kit pra casa. Quer mandar um beijo pra todo mundo? Quero mandar um beijo pra minha filha, Angela Cristine e pra minha cunhada que tá me assistindo agora. Um beijo pra todo mundo, obrigada Luana, sua linda. Eu sou obediente. Obrigada pela audiência, viu Iranduba? Um grande beijo. 11 horas e 45 minutos, você que tá aí do lado acompanhando o programa da comunidade. Enquanto você acompanha aí, olha aí pra toda Três Elefantes, eu vou me preparando pra chamar a próxima notícia. Olha só gente, famílias fizeram uma manifestação, uma movimentação na frente do Emoã pra sensibilizar o governo no dia do doador de medula óssea. A May Chapiama foi lá fazer tudo isso e traz os detalhes pra gente. May? Márcia, eu estou aqui no Emoã, na Avenida Constantino Nery, no bairro Chapada, na zona centro-sul de Manaus. Hoje é o dia mundial do doador de medula óssea e algumas mães estão aqui reunidas para fazer uma movimentação, um processo de conscientização. Elas fazem parte de um grupo chamado Mães de Guerreiros, que funciona há três anos no WhatsApp. né? Vocês querem mesmo é conscientizar, né, Giane? Você é mãe de um paciente que faz tratamento e você vê as dificuldades de outras mães e vocês se uniram pra contar as histórias de vocês, as dificuldades. Exatamente. O transplante de medula é uma necessidade de muitos pacientes que fazem tratamento de doenças do sangue, né? Eu que já passei por essa experiência com meu filho, já vivi na pele, sei como é esse sofrimento. Então, vendo a necessidade de muitas, não só mães, como de outros pacientes, nós nos unimos pra ajudar, né, essas pessoas no que estivessem ao nosso alcance, né? Dividindo as nossas experiências, ajudando até mesmo em algumas necessidades básicas, dividindo quando você tem um pouquinho a mais. E hoje, como o dia mundial, né, do doador de transplante de medula, nós queremos conscientizar as pessoas que têm um paciente no banco aguardando e você pode ser um possível doador, né? Você pode salvar uma vida com um ato de amor fazendo a doação de medula óssea. Ok, Giane. Muito obrigada. Giane até se emocionou, viu, Márcia? Porque são várias histórias aqui lindas, emocionantes. Eu vou conversar aqui com a Erla, ela também tem um filho de 16 anos, que também é paciente, faz tratamento e vocês querem criar uma associação, né, pra vocês se ajudarem, vocês mães que são guerreiras também e que estão aí na luta com os filhos que fazem tratamento e que muitas das vezes demoram pra conseguir uma medula, né? É, é isso. A gente tá na luta pra gente conseguir regularizar uma associação, pra gente ter mais força, mais vezes, né? Porque a gente também sente muita dificuldade devido a gente ainda ser só um grupo de WhatsApp pra certas situações pra gente resolver por outras mãezinhas e entender o que tem. Eu tenho meu filho de 16 anos, a gente já vai pra 5 anos de transplante de medula. Meu filho vive uma vida normal, entendeu? Então hoje, 19 de setembro, a gente tirou esse dia pra gente conscientizar a população manauara sobre a importância, né? Hoje você não pode conhecer uma pessoa que esteja precisando, mas quem sabe amanhã você conheça uma pessoa que esteja precisando de um doador voluntário. Erla, me diz uma coisa, pra quem quer doar, pra quem vai fazer uma doação pra um paciente, ela precisa de um kit. Esse kit estaria em falta e mesmo que você consiga um doador de fora, também não tem como, porque o kit tá faltando e o governo acabou não repassando esse kit. É, essas informações que a gente tem, que atualmente o Emoan não tá fazendo esses cadastros voluntários, entendeu? Aqui no Emoan, por falta desses kits. A única coisa que eles estão fazendo é surgir um paciente, ele tá precisando de um transplante de medula óssea, vem mãe, vem pai, irmão, irmã, entendeu? Fazer o teste de compatibilidade. Mas assim, não tem pra voluntários, entendeu? Então já desde daqui eu até aproveito pra pedir pros governantes olharem, porque é muita gente precisando, entendeu? Em Manaus, de 2012 pra cá aumentou muito os casos de pessoas precisando de doadores de medula óssea, é voluntário. Ok, Erla, muito obrigada. Márcia, os familiares estão aqui reunidos, as mães dos pacientes pra fazer um movimento aí pra conscientizar as pessoas. Hoje, principalmente, que é o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea, para que você que esteja em casa ajude também, se você é compatível, doe e ajude a salvar uma vida. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Meia Chapiama. Nem doação de medula óssea, nem transplante de rim, num orçamento de 2 bilhões de reais, que é o orçamento da Secretaria Estadual de Saúde. É pra acabar, o governo tá problemático, viu? Vamos falar de coisa boa, vamos encher de flores aqui o nosso jardim, porque a gente vai mudar de assunto pra tentar dar uma amenizada nessa problemática toda que a gente vive. Vladimir Passos vai falar sobre o Festival de Flores de Olhambra, que começa amanhã. É isso, Vladimir? Um bom dia pra você. Bom dia, Márcia. Inicialmente, agradecer o espaço, a divulgação na sua grande audiência. Muito obrigada. É grande mesmo. Agradecer a TV em Tempo aí, pela essa oportunidade. Essa é uma iniciativa, é o Festival de Flores de Olhambra, né? Iniciativa do Centro Espírita Beneficente União do Verretal, que usamos para angariar recursos para nossas obras assistenciais e já é a sexta edição. Realizávamos, inicialmente, até então, na Praça da Saudade, tivemos uma boa aceitação e visando o maior conforto aos visitantes, né? Estamos, nesse ano, fazendo no Centro Social Urbano do Parque 10, um local com uma acessibilidade boa também, com estacionamento. É cobertinho lá, né? É coberto, é uma área boa. Teremos, além das flores, né? Teremos um espaço gourmet, alimentação, teremos atrações artísticas, já temos alguns artistas apoiando, que vão se apresentar nesse nosso evento, né? Sileno, Raunei, Renê de Carvalho, Lucien Cabral... Só gente de primeira categoria, né? Sou apaixonada por todos eles. Salomão Rossi... Tá com uma cola ali. É, Armandil de Paula, né? E que horas começa? Olha, a gente vai funcionar... Já já está aberto para visitação, né? A partir das 9 horas, já está aberto para visitação. Amanhã, né? Amanhã. Começa dia 20, vamos até o CSU, até o dia 3, por conta do período eleitoral, que o parque precisa ser desocupado, preparado para... Nas eleições. Funciona uma zona eleitoral lá. Festival de Olambra, que todo ano tem, todo ano vocês trazem flores das mais diversas espécies, né? Para poder alegrar as casas amazonenses, está acompanhando imagens do festival do ano passado. Tem tulipas, são tulipas, né? Orquídeas. Ali são orquídeas, né? Orquídeas, tulipa é aquela mais baixinha, assim, né? Isso, temos tulipa também. Tem tulipa, essas orquídeas são lindas, meu Deus. De todas as cores, né? Tem as cores brancas, vermelhas, margaridas, é isso? Não, girassol ali. Margarida, girassol. E que flor é essa? Essa daí é uma ornamental, uma folhagem, eu não sei... Folhagem ornamental, né? Mas é folhagem ornamental. Lá as pessoas podem formar o nome, a forma de tratamento. O significado das flores. O significado, né? Que é importante isso também. Exatamente. Ensina como manter essas flores, elas são adaptáveis ao nosso clima, elas dão conta de aguentar esse calor todo. São adaptáveis ao nosso clima, algumas para ambiente fechado, né? Algumas para ambiente mais aberto, algumas com mais água, algumas com menos água, tudo isso será orientado. Tem muito cactos, né? A gente está vendo aqui, ó. Muito, muito cactos. Isso aqui é uma flor de cactos, né? Isso é uma echevérria. É uma echevérria, ela é uma espécie de, digamos, de suculenta. Ela é também conhecida como rosa de pedra. Ela é originária do México, clima tropical, também... Mas ela é uma planta de deserto? Não, ela não é um cacto. Essa daí é a flor de maio. Flor de maio. Flor de maio. Que linda a flor de maio. É, flor de maio. Diretor, tu vai me dizendo o tempo aí, viu, diretor? Aqui, que flor é essa? Aí, esse é o famoso... Quer cola? Quero cola. Quer cola? Quero cola. Não é cola, é cola. Essa aí era até a própria cor dele. Eu vou já lembrar que era. E essa aqui, lembra dessa? Essa eu lembro. Essa daí é o calanchoe dobrado, né? Calanchoe dobrado, mini, porque ele tem também maior. Grandona, né? E ela fica pequena. É bom pra sala, também pra ambiente fechado, né? Pra ambiente fechado, varanda, varanda gourmet, esses ambientes assim. Essa aqui é muito boa também, é a samambaia mexicana. Também ela fica desse tamanho, ela não cresce muito, né? E essa é a azaleia. Azaleia, que linda. Foram seis espécies que eu peguei rapidamente, porque as flores chegaram agora pela manhã. Se não, eu trazia outras, talvez. Trazia um monte, né? Eu peguei e fui pegando. E trouxe o que importa que veio. Obrigada, Vladimir. Convida todo mundo rapidamente pra ir lá no festival. Então eu convido, eu convido, eu convido toda a comunidade amazonense, como já vem prestigiando nos outros anos, nos prestigiar novamente, né? Será um... Estamos planejando pra recebê-los muito bem, né? E aguardamos a presença de todos. Importante dizer também, preços justos e módicos, né? Justos, o que importa é isso. Obrigada, Vladimir. E você que tem do outro lado acompanhando a gente, continua com a gente, enquanto eu vou ficar admirando aqui essas flores. Você que tá estudando pro Enem, vai acompanhar mais uma dica da Liga dos Aprovados e da UniNorte. Roda pra mim, tô no chicão que eu tô falando ali, né? Vai lá, roda aí pra mim. Liga dos Aprovados. Enem 2018. Dica do professor. Oi, pessoal. Eu sou o Wellington, professor de matemática. E essa semana eu vou ensinar pra vocês como trabalhar com a função polinomial de segundo grau, de forma clara, simples, evitando erros e de forma geral, conseguindo resolver qualquer tipo de problema. A função F de R em R, que é dada por A de x ao quadrado mais B de x mais C, é uma função quadrática, onde A tem que ser diferente de zero. Sempre A diferente de zero. Os números representados pelas letras são chamados de coeficientes da função. Toda função quadrática é representada por uma parábola aberta, um concavicidade aberta. E essa é uma boa dica de matemática pra vocês. Tenha uma boa prova e até mais. Oferecimento Uninorte. Conteúdo. As tem cursos e vestibulares. Apoio Livrarias Lira. 11 horas e 56 minutos. Deixa eu aproveitar pra mandar um beijo muito especial pra Sara Fonseca, que tá fazendo aniversário hoje. A mãe do nosso querido Bruno Fonseca. Foto na tela. Foto na tela. Cadê a foto de Sara? Sara que já veio aqui, já participou do nosso quadro da transformação, junto com Jean Carlos e tudo. Um beijo. Sarinha, seu filho é muito querido, muito amado, viu? Feliz aniversário pra você. Tem mais um aniversariante? É isso ou é só beijo? É a mãe da Mari? Diz pra mim o nome. Dona Lina. Ela é mãe de quem? Mãe da Samar... Não, mãe da Mari. Nina. Dona Nina, que é mãe da Mariana. Tá fazendo aniversário hoje também? Aniversário? É, Ivan? Ai, feliz aniversário, Dona Nina. Mande um pedaço de bolo para a gente. Manda bolo pra gente. E tem também a mãe da Samara. Como é o nome? Dona? Dona Cleide. Neide. Dona Neide, que também tá fazendo aniversário hoje. Olha aí, olha a sua filha. Vou lhe falar, viu? É um amor. Ela presta aqui só. Dona Neide, a gente adora. A gente não chama ela da menina do chamado. A gente não diz que ela nada. Ela é linda, amor. Beijo, Dona Neide. Feliz aniversário pra senhora, viu? A Samara é a cara da mãe dela. Mas, por incrível que pareça, a mãe dela é muito mais bonita. Eu não sei explicar isso. Mas é assim que acontece. Né, Sam? Dá um oi, Sam. Levanta, Sam. Um pouquinho, que tem uma cabeça na frente do teu nariz, Sam. Isso. Olha só. A mãe dela é muito mais bonita. 11 horas e 57 minutos. Beijos. Deixa eu mandar um beijo pra Cleo. Lá do café da Dona Neyli. Pra Cleo, pra Cris. A Cleo que fez 50 anos, né? Fez 50 anos. E um grande beijo pra você, Cleozinha. E pra Cris. Pessoas que me tratam maravilhosamente bem. Dona Neyli também. Da café do seu ruim. Do café do seu ruim. E eu pago o café, tá? Eu vou lá e pago. Pago lá o café, tá? Porque o que importa é o amor. O que importa é o primeiro amor. Como dizem cá. Não tem cortesia lá, não. Vou ter cortesia lá do Mindu depois. No Mindu é que eu vou pegar a cortesia lá do Mindu. Ei, Dani. Mindu, hein, cortesia. Vamos lá. 11 horas e 58 minutos. O que que vende pela frente, diretor? Vamos encerrar o nosso programa da comunidade. Um grande beijo pra você. Fiquem ligados, porque tem agora o horário eleitoral. Amanhã... Tem na minha casa agora? Amanhã, né? Amanhã vai... Ah, a gente vai largar o Na Minha Casa Agora pela internet com o Emerson Santos. Fica ligado você que tem do outro lado. Amanhã tem entrevista aqui no nosso estúdio com a Vanessa Graziotin, que é de data ao Senado Federal. E encerra o programa da comunidade.